De volta com o Cenário Político nesta quinta-feira, recebendo o pré-candidato à Presidência da República, deputado federal André Janones, do Avante. Participe do nosso programa, manda aí sua mensagem através das redes sociais, WhatsApp 88028979, Twitter e Instagram. Busca lá Cenário Político TCM, é fácil de você achar, lembrando que a reprise deste programa será logo mais às 22h40. Tá, 10h40 da noite, tem gente, deputado, que esta hora não consegue estar em casa, mas sempre acompanha ali na reprise, sempre que me encontram, que manda mensagem, diz que consegue assistir através da reprise, várias oportunidades de você acompanhar e conhecer um pouquinho mais da política local, estadual e nacional aqui na TCM, através do nosso cenário político. Já vamos voltar à nossa conversa com o nosso convidado. A gente falava aqui no intervalo, em relação às medidas que vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, e uma delas é o aumento do valor do auxílio emergencial. O senhor votou, foi relator da proposta de, em 2021, se não me engano, da proposta de prorrogação do auxílio emergencial. E ainda no programa de hoje, o senhor fez críticas ao auxílio. O que é que se tem para criticar e de que maneira se faz crítica e se relata uma prorrogação de um programa como esse? Carol, bom trazer essa questão à tona para a gente ter oportunidade de explicar. Inclusive, sou relator atualmente de um projeto que prevê o aumento do valor do auxílio Brasil. Auxílio emergencial Brasil, eu gosto de usar a expressão emergencial, porque todo mundo entende, foi o que ficou mais popular, mas hoje, tecnicamente falando, é o auxílio Brasil. A gente aumentar esse valor para as mães solos, as mães-chefes de família, para o valor de R$ 1.200. E aí fica aquele questionamento. O João Anandes às vezes critica, às vezes é a favor. E eu dizia aqui para você, no nosso intervalo, que um exemplo claro disso é a medida que está sendo debatida. Nesse momento, no Congresso Nacional, o relatório foi votado hoje. Inclusive, esse primeiro relatório aprovado quase que por unanimidade, que é a discussão em torno do aumento do valor do auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. E aí vem aquele questionamento. Isso não é uma medida eleitoreira do presidente Bolsonaro? Não é uma maneira que ele está visando, na verdade, ganhar esses eleitores para ser reeleito presidente da República? Sim, fato indiscutível. Até porque, até o dia de ontem, eu gritava sozinho dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Eu defendia sozinho, batia no peito para falar, olha, gente, eu garanto que tem dinheiro para pagar um auxílio emergencial no valor de R$ 600. Eu garanto que tem como pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para todo mundo que recebeu durante a pandemia. Eu era chamado de populista, de sensacionalista, de irresponsável, que eu ia quebrar o país e que eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. De repente, da noite para o dia, o presidente Bolsonaro decide concordar comigo, mostrar que tem de onde tirar o dinheiro e pagar o auxílio no valor de R$ 600. Olha que mágica, da noite para o dia o país não está mais quebrado e agora tem de onde tirar esses valores. Então, obviamente que o presidente Bolsonaro não está fazendo isso, não é uma coincidência que ele está fazendo isso há três meses das eleições. Ele está fazendo isso como uma medida eleitoreira. Ponto, isso é um fato. Mas nem por isso eu posso votar contra essa matéria. Eu não tenho como, sob a justificativa, como está fazendo o PT e a esquerda que dizem assim, olha, nós somos contra o auxílio Brasil de R$ 600, porque isso vai beneficiar o Bolsonaro e ele corre risco de ganhar muitos votos nas próximas eleições. Para mim, a questão eleitoral, a questão de votos, ela está em segundo plano. Mesmo que você me provar matematicamente, através de uma pesquisa, que se o auxílio aumentar para R$ 600 beneficia o Bolsonaro e me prejudica, eu ainda assim continuarei votando favoravelmente e lutando por esse auxílio. Eu não tenho como justificar para pessoas que estão passando fome, olha, eu estou votando contra você ter comida na mesa, porque isso é uma medida eleitoreira de Bolsonaro. Não existe justificativa para se ir contra essa medida. Nós temos aqui participação do pessoal de casa. A Rafaela Costa, ela está pedindo um esclarecimento aqui para mim, viu, pessoal? Ela diz, Nilda Costa, minha mãe, está perguntando por Vonuvio Proxedes. Diz desde o início da semana que ela assiste e comenta da ausência dele. Dona Nilda Vonuvio está de férias, está curtindo ali as Maldivas. Mas eu tenho minhas dúvidas, se ele não se afastou da apresentação do programa para ser candidato. Será? Será que ele volta? É para ele voltar segunda, a gente vai tirar a prova segunda-feira, viu, se ele volta mesmo? Brincadeiras à parte, temos aqui a participação do Franklin Robinson. Ele gostaria de participar dando os parabéns aos pré-candidatos Janones e Jorge do Rosário e falar que, como secretário-geral do Avante, está muito feliz deste novo momento do partido. O partido está realmente em um novo momento. Como é que o senhor definiria este momento? Carol, o Avante é um partido novo, um partido que tem buscado a sobrevivência nesse cenário da prevalência do discurso do ódio, do debate ideológico de direita versus esquerda. e ninguém consegue colocar ali esse rótulo no Avante, nem de direita, nem de esquerda, porque o nosso posicionamento, um posicionamento que está vindo principalmente através da minha pré-candidatura à presidência, um direcionamento novo é o direcionamento da gente sempre buscar as soluções para os principais problemas do povo brasileiro, independente disso pertencer, entre aspas, à ideologia da esquerda ou à ideologia da direita. Então, é um partido que está vindo com muita força e que eu acredito vai ter o seu grande salto nas eleições desse ano, nas eleições de 2022. Já teve nas eleições de 2020, a partida aumentou em 867% o número de prefeitos, de prefeitos, perdão, por todo o país, e acredito que a gente vai ter um salto muito grande nessas eleições. Hoje a gente tem oito representantes na Câmara dos Deputados e a gente acredita aí, sendo muito pé no chão, muito realista, que a gente pode ter 20 deputados federais eleitos nas próximas eleições, no mínimo, podendo chegar aí, quem sabe, a 30, 35 deputados, dependendo também do sucesso da nossa pré-candidatura. Nós temos aqui a Maria do Carmo, ela diz que faz parte do Fórum das Mulheres de Mossoró. Qual é a proposta para as pessoas com deficiência? Olha, o nosso programa de inclusão para as pessoas com deficiência está sendo elaborado, inclusive com alguns amigos, companheiros aqui do partido, no estado do Rio Grande do Norte, e a gente busca dar principalmente acessibilidade, condições de acessibilidade. A gente está fazendo um amplo programa, com a participação de pessoas que têm o que chamam de lugar de fala, tem a sensibilidade para direcionar aquilo que é mais necessário. Nós temos aqui a participação do Manuel do Vale da Pousada dos Termas, é o bairro aqui de Mossoró. Parabeniza pela entrevista do deputado, diz que está muito feliz nas palavras. Agora eu pergunto, é a favor do 14º salário dos aposentados? Absolutamente favorável, é uma das bandeiras do nosso mandato como deputado federal, auxílio emergencial, o benefício para as mães solos, chefes de família, o piso da enfermagem, que foi uma grande conquista também, que a gente atuou bastante, e o pagamento do 14º salário para os aposentados. E o principal, porque eu tenho certeza que quem está assistindo, e aqueles que criticam, e é legítima essa crítica, é sempre assim, de onde tirar dinheiro? É muito fácil dizer que vai fazer, eu quero saber de onde tirar o dinheiro. Então eu quero dizer para as pessoas que talvez estão conhecendo agora o nosso trabalho, que todas as propostas que a gente faz, a gente leva junto à fonte de financiamento. Ou seja, a gente aponta de onde tirar os recursos para pagar esses benefícios. Só falta mesmo para isso ser aprovado, sensibilidade dos colegas deputados, da classe política como um todo, e boa vontade política também. A gente tem aqui a participação da Clécia Ferreira. Clécia, muito obrigada pela sua audiência. Ela está aqui declarando o nome dela, viu? É o candidato dela à presidência da República. Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, parabeniza o André Janones, deseja muita sorte. Está aqui dizendo que já admira porque saiu do PT. Eita, Raimundo! Está certo, então. Nós temos aqui, leio já a sua participação, viu, Moes de Marinho. A gente tem antes o Ricardo Lima, que faz dois questionamentos. Ele diz o seguinte, André, vejo que as suas ideias no Congresso são populistas, pois não há condições de elas serem colocadas em prática. E temos também, o que leva um candidato a continuar com o projeto de candidatura, mesmo sabendo que não vai ganhar? Vamos lá. Em relação à primeira, os meus projetos são populistas, aí eu concordo plenamente e te digo o que continuarão sendo, Ricardo. Eu tenho muito orgulho de ser um populista, né? Dar uma informação para aqueles que porventura não sabem. Populista é quem faz política, a explicação, a origem etimológica da palavra populista. Populista é quem faz política direto com o povo, sem necessidade de intermediários, exatamente como eu faço. Então, realmente, as minhas medidas são populistas. E também concordo com o Ricardo quando ele diz que não existe recursos para pagar os projetos que o André Janones propõe na Câmara dos Deputados. Só falta o Ricardo buscar a informação sobre o porquê que não tem recursos. Não tem recursos porque o dinheiro está indo para a mão dos banqueiros, para a mão do sistema financeiro. O dinheiro está indo para manter projetos de poder, por exemplo, de Lula, que perdurou 16 anos, quase 16 anos, e hoje de Bolsonaro, então por isso não sobra para a população. Eu dou um exemplo sempre, Carol, para todo mundo entender. Imagina que tem uma criança com fome e chega no pai dizendo que quer um biscoito. E o pai diz assim, mas meu filho, o pai ganha mil reais. Oitocentos reais já está comprometido, só sobra duzentos. Então não tem como comprar um pirulito, uma bolacha ali que você está com vontade de comer. O pai está mentindo quando ele diz que está quebrado e que não tem dinheiro? Não, ele está falando a verdade. Ele só não contou para o filho que ele está quebrado, porque desses oitocentos reais que estão comprometidos, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, ele gasta trezentos ou quinhentos em festas, em farra, na balada, na noitada. Então ele não conta. Então quando ele fala que está quebrado, é verdade. Mas está quebrado porque ele não está priorizando o dinheiro, fazendo o dinheiro ir para onde deveria ir. Então é por isso, Ricardo, que o nosso Brasil está quebrado e que não tem dinheiro, porque está indo para o lugar errado. E aí repito o que eu coloquei há pouco, todos os projetos de lei que eu defendo, eu aponto a fonte de financiamento, ou seja, eu mostro de onde tirar o dinheiro. Sobre a possibilidade de vitória ou não, eu prefiro ser um otimista nato e continuar com exemplos, como por exemplo do atual governador do meu estado. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro, aconteceu no Distrito Federal, mas vou ficar com o exemplo do meu estado, o atual governador Romeu Zema, há 15 dias das eleições, ele tinha 2% das intenções de voto. Na terça-feira anterior às eleições, eleição era no domingo, na terça ele tinha 6% e no sábado ele tinha 9%. Quando abriu as urnas, ele tinha 44%. Então eu não compartilho da sua prepotência, da sua arrogância, em prever o futuro. O futuro eu deixo nas mãos de Deus e ele me diz que tudo é possível. A gente tem aqui a participação do Moésio Marinho, pergunta qual é o projeto do pré-candidato para o Nordeste, com nossas particularidades do semiárido. Estou vindo aqui justamente para isso. Eu tenho uma maneira de fazer política, Carol, que foi o que me trouxe a essa pontuação que eu tenho hoje no Data Folha, que para mim já é uma vitória gigantesca, de ouvir as pessoas, de buscar entender. A minha candidatura nasceu muito recentemente, até janeiro eu me preparava para disputar a reeleição para deputado federal. E quando eu cheguei em Mossoró, a primeira pergunta que me foi feita no aeroporto foi quais as propostas que você traz para a nossa cidade e para o nosso estado do Rio Grande do Norte? E eu respondi sem pestanejar. Não trago nenhuma proposta. A minha única proposta real aqui é ouvir vocês para voltar para Brasília e aí sim incluir as demandas de vocês, as necessidades de vocês no programa de governo, no plano de governo que a gente vai apresentar a partir do mês que vem, a partir do mês de julho. Eu não acredito nessa política de super-herói, que alguém dita todas as soluções e que você decora meia dúzia de frases prontas e vem aqui e coloca quais as suas propostas para uma cidade ou para um estado. Eu acredito na política que eu fiz como deputado federal, construída junto com as pessoas, ouvindo as pessoas. Por mais que eu estude, que eu me prepare, eu nunca vou saber mais do que o povo do Rio Grande do Norte o que o povo do Rio Grande do Norte precisa. Então, estou aqui para isso, para levar as demandas, para levar as principais necessidades. Estou muito ciente dos níveis de desigualdade social. Estou muito ciente do quão a situação de insegurança alimentar, de pobreza extrema, de fome, é mais presente no Nordeste do que, por exemplo, no Sul do país. Mas eu fiz questão de estar aqui em Mossoró presencialmente para acolher daqui quais as principais necessidades e poder contemplar o Nordeste brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Mossoró no nosso plano de governo que vai ser apresentado em breve. O senhor, esses dias, falou sobre um termo que me chamou a atenção e que casa aqui com a pergunta do Silvio do Santa Delmira. O senhor falou sobre aborto paterno e formas de combater o aborto paterno. E o Silvio pergunta o seguinte, o que o senhor acha da liberação das drogas e do aborto? E aí, nesse caso, eu acho que ele fala do materno. Sou contra a liberação das drogas, defendo apenas o seu uso medicinal, e sou absolutamente contra a legalização do aborto. Também não sou a favor de retrocesso na legislação, defendo que a legislação permaneça exatamente como está. Dito isso, a gente precisa começar a abordar, a punir, a criminalizar os responsáveis pelo aborto. E todas as vezes que a gente vai discutir o tema aborto, independente de você ser contrário, ser favorável, a gente sempre está apontando o dedo e discutindo a atitude da mulher. Se a mulher fez bem de abortar, se a mulher não fez bem de abortar, se ela cometeu um crime, se a criança que engravidou deveria ou não ter retirado aquele filho, se a criança que engravidou deveria ter dado aquele filho para a adoção, se a atriz que deu o filho para a adoção fez o correto, se o correto era abortar, se o correto era ela criar aquele filho, enfim, a gente está sempre discutindo e julgando a atitude da mulher, e a gente esquece que aquele aborto foi praticado a quatro mãos, que teve um homem responsável por aquilo, o principal responsável, inclusive, na minha visão, a mulher é coautora, mas o verdadeiro autor do aborto, na grande maioria das vezes, é o homem. Seja através do estupro que ele praticou, seja através de ter aproveitado daquela situação de vulnerabilidade da mulher, ou seja através do abandono daquela mulher durante a gravidez. Então, e a gente utilizou esse nome justamente para chocar mesmo, aborto paterno, é isso. O pai também aborta, é o principal responsável pelo aborto praticado, e deve também ser questionado, deve também ser julgado, e deve responder pelos seus atos. Eu não posso te dar detalhes aqui, porque nesse exato momento a gente ainda está construindo o projeto de lei, a gente tem a ideia do projeto, que é buscar a tipificação, buscar mais severidade na aplicação de pena para os responsáveis, e também a responsabilização civil, a ideia inicial nossa, e aí, de novo, deixo aqui o meu direito de ter algum equívoco jurídico, porque a gente ainda está na construção do texto, mas a gente está buscando uma maneira de bloquear a ideia inicial, através da justiça, pelo menos 50% do patrimônio do responsável pelo aborto paterno. Buscar realmente, no direito civil também, fazer doer no bolso do responsável pelo aborto. Pré-candidato à presidência da República, pelo Avante, deputado federal André Janones, muito obrigada pela entrevista. Carol, eu te agradeço pelo espaço, para a gente que precisa vencer o desafio de conseguir levar a nossa mensagem pelos quatro cantos do país. Cada minuto aqui para nós é muito valioso. Então, obrigado a você pela oportunidade, obrigado a todos vocês que nos assistiram. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos continuar acreditando no Brasil. Seja sempre bem-vindo, deputado. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. E amanhã, você já sabe, a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá. E amanhã, você já sabe, a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM.